Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês um detox que eu gosto de fazer no meu cabelo a cada 10 ou 15 dias pra remover o excesso de produtos do couro cabeludo e também excesso de oleosidade e poluição e nesse vídeo também vou mostrar os produtinhos que eu gosto de utilizar nesse dia de detox Se você gosta desse tipo de vídeo já deixa bastante like e se inscreve aqui no canal Vamos lá conferir! Eu vou começar lavando meu cabelo duas vezes com esse shampoo detox de 3CM e eu gosto bastante desse shampoo porque ele remove as impurezas do cabelo sem agredir os fios e na fórmula dele tem chá verde, gengibre e proteína do trigo que ajuda a purificar e nutrir os cabelos Eu vou massageando bem com bastante cuidado o couro cabeludo com a ponta dos dedos O segredo é ir massageando bem com cuidado, fazendo uma massagem aí no seu couro cabeludo pra remover todas as impurezas Faça esse processo por duas vezes e na última aplicação você pode deixar o shampoo agir por uns 3 minutinhos Enxágue bem o shampoo e agora vamos para a aplicação da máscara A máscara que eu escolhi é a banho de argila da Phelps e ela é ótima pra fazer esse detox Já tem resenha sobre ela aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês na descrição Eu tirei o excesso de água dos meus cabelos com uma toalha e agora eu vou aplicar a máscara O legal dessa máscara é que você pode aplicar ela no couro cabeludo também Então eu vou aplicando desde o couro cabeludo até o comprimento do cabelo, até as pontas, né? Massageando bem E no couro cabeludo eu vou fazendo uma massagem, fazendo movimentos circulares com a ponta dos dedos Gente, eu sou apaixonada por essa máscara porque você pode aplicar ela no couro cabeludo Mas ela não deixa o cabelo oleoso, então pra quem tem um cabelo oleoso, ela vai tratar essa oleosidade Então ela não pesa no cabelo e deixa um brilho, um cheiro maravilhoso Bom, depois de aplicada a máscara, eu deixei agir por 10 minutos e enxaguei bem Pra finalizar e deixar o cabelo mais leve, eu usei um leave-in líquido da Boutiu, da linha Mais Fios Vou deixar a resenha dele linkada aqui pra vocês, dessa linha que é maravilhosa também E você pode deixar seu cabelo secando naturalmente Então esse é o detox que eu gosto de fazer no meu cabelo, ele fica bem limpinho, sabe? O cabelo fica bem assim, mais leve E nesse dia do detox eu não gosto de escovar nem prechar no cabelo, então eu deixo ele secando naturalmente Existem várias maneiras de fazer esse detox capilar com outros produtinhos também Você pode fazer com shampoo anti-resíduos ou também com shampoo esfoliante A máscara também pode ser qualquer outra, tá? Mas na composição tem que conter vitaminas, proteínas e aminoácidos Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, beleza? E gente, me segue nas redes sociais que lá no Instagram eu sempre tô conversando com vocês, trocando ideias por direct também, tá? Então me segue lá se vocês quiserem conversar comigo porque é muito mais fácil interagir com vocês por lá Ou então aqui na comunidade do YouTube, tá? Que eu sempre tô postando fotos por lá na comunidade conversando com vocês Não esquece de deixar bastante like, gente Chuva de likes pra me trazer mais vídeos como esse E de se inscrever aqui no canal Um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!